Olá meninas! Olá meninas! Olá meninos! No vídeo de hoje estamos aqui para fazer uma cantada de Natal, gente e é lá do nosso igreja que está escrito a cantada e a cadeia clara de Jesus e encontramos o rei vocês olhem qual igreja a academia da fé que fica na Tijuca vocês vão falar do nascimento de Jesus? sim, o tema da cantada é encontrando o rei procurando o rei é fala sobre nós e minha parte é o livro de Sherlock então vamos agora misturada com um rei mau, um rei bom e o Sherlock Holmes que legal! quem não sabe quem é o rei Herodes lá atrás quando Jesus nasceu ele era um rei que queria matar Jesus porque ele só queria que ele fosse o rei mas ele não era o rei quem é rei de todo mundo de todo o planeta, de todos os planetas é Deus! isso e o que que Jesus fez? quando ele veio na terra? ele morreu no nosso lugar que bom! tá dentro então a gente sabe será que há pouco? ah, então já deixe seu like se inscreva aqui se você não se inscrito e aperce-se sim da notificação pra ficar por dentro de toda a notidade porque tá super legal então bora lá o site e o Facebook e tal e tal e tal e gente pra aquele joaquinha cantado é o que a gente vai fazer que a gente vai cantar muitas, muitas músicas e a última música e a grande surpresa e a grande surpresa eu já dei uma dica uma música a última música que a dica é... música é uma música de Natal não, não é uma música de Natal é uma música que eu conheço tchau, tchau tchau, tchau a casa acabou vamos lá que a gente tá atrasada e isso pode julgar você o que você tem que celebrar neste Natal? quem está rinando a sua vida? o que você tem que celebrar este Natal? o que você tem que celebrar no meu nosso Senhor, Ele me enviou, mas o Senhor, o dia me encontrou e agora passou. Agora vamos todos juntos celebrar a lei, cantando para proclamar que o rei Jesus nasceu. O Pai do Filho enviou algo para nós e Ele reina em meu coração, Deus do Senhor. Na nossa copa, tudo nos pegados, como um filho de um rei. Nós nos viemos, a gente é que nós, a coroa e filha é a coroa. A gente não fez, a gente foi, 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 a gente foi. Agora vamos todos juntos celebrar a lei, Eu sou o rei Heróis, que já foi ditado, foi feito e o rei não achou. Essa história mais linda eu vou contar. Eu sou o rei Heróis, preciso dizer, mas sou o rei, não dá pra ignorar. E eram os sábios e me perguntaram, se eu sabia, aonde o rei nasceu. Estavam seguindo uma estela, e apareceu, virando um homem. Ha, ha, como ouçam, virem até a mim. Achem eles pra mim. Ele ficou, a esperar, já me soltou, nem já falou. Fizeram a ele, pra não me dar tempo, que os sábios são homens de neve. Eles são poucos, podem de mim, tragam a mim. E aí Eu já vou descansar. Estavam seguindo uma estela, já me soltou, nem já falou. Fizeram a ele, pra não me dar tempo, que os sábios são homens de neve. Esses homens, não vou confiar, tragam a mim. Se eu me venciam, o povo hoje aqui, seria uma opção. Fizeram a ele, pra não me dar tempo, que os sábios são homens de neve. E aí Eu já vou descansar. Fizeram a ele, pra não me dar tempo, que os sábios são homens de neve. Fizeram a ele, pra não me dar tempo, que os sábios são homens de neve. As provas indicam que ele é o rei. Já me dá um pena que ele veio. É da caminhada em vida, a pílpia. O que é que as histórias estão achando. Ele era de um rei, de um rei. Amarão ele, que forte Deus. Que ele é o rei da paz. Mas tem que me dar tempo. Quando os altos céus, um boi pareceu, em esplendor. Contando glória a Deus. Porque pra nós, homens não são mais. Ó, que noite me esqueci da vida. Mas foi tão legal. Todo foi. Mas foi tão legal. Cada um outro foi. Não há nada igual. A estrela brilhar. Em seu céu de luz, ó que noite me esqueci de ouvir, não sei lá, o Senhor, o Salvador, o Mateus, ele é o Senhor, o Jesus. Música 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 Música